O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ficou calado na CPI dos fundos de pensão na Câmara dos Deputados. Vacari estava protegido por um salvo conduto do Supremo Tribunal Federal, que garantiu o direito dele de não responder a perguntas sobre o pagamento de propina no fundo de pensão da Petrobras. O lobista Fernando Moura voltou a depor hoje na Justiça Federal em Curitiba. Ele falou do suposto papel do ex-ministro José Dirceu e do senador Aécio Neves nas indicações de cargos para o governo. Moura afirmou que o ex-ministro José Dirceu indicou Renato Duque para diretor de serviços da Petrobras. Ele estava ao lado da piscina com umas cinco pessoas. Eu fui cumprimentá-lo, fui abraçá-lo. Quando eu abracei o Zé, ele virou para mim e falou assim, nomeei hoje o Duque. Isso no dia 1º de fevereiro. Fernando Moura também garantiu que o diretor de Furnas, Dimas Toledo, foi uma indicação da oposição. Ele me chamou outra vez e falou, qual é a sua relação com o Dimas? Ele falou, eu tive três jantares com ele. E ele falou, é porque foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. E ele vai permanecer. Então você vai lá, conversa com ele e diz que a gente vai apoiar. Na semana passada, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, José Dirceu negou que foi responsável pela nomeação de Renato Duque e explicou como eram as indicações. No governo, a indicação, como em todo governo, vem da base partidária, do próprio governo, de ministros, parte da equipe de transição. Não é uma indicação exclusiva. Em nota, a assessoria do PSDB afirmou que o partido não fez indicações para o governo do PT e que o senador Aécio Neves não conhece o lobista.